Eu segurei nele e virei o peixe. Tenho certeza que você não sonhou? Não, não acredito em que foi isso. Aí o meu pai entrou e virei o peixe do meu camarote. Não sei, foi tudo muito estranho. E o Yuri, que vamos dizer quando contarmos que o pai dele desapareceu? A gente não pode contar que ele se transformou num peixe. Já imaginava a confusão? Eu me sinto mal pelas coisas que o meu pai faz. Mas não queria que ele se transformasse em alguma coisa. Prefiro ele mal, assim como é, seja como for. Pobre Yuri, quando saí de São Paulo livre, foi perceber que seu pai desapareceu. E hoje devemos fazer uma promessa de luta contarmos que ele sobre isso. É melhor que pense que o pai foi pra longe do que saber toda a verdade. Nós prometemos. Vem. O pobre do Coyote passou todo o recreio sozinho. Acho que ele não é mais amigo dos piratas. Por quê? Porque ultimamente não sai mais com eles. Também não vejo ele em carga. Antes, estávamos sempre juntos. E é que o meu irmão ficou muito triste. Como que soube do meu pai? Ontem eles brigaram muito sério. Germán, o que você tem? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, professora, por quê? É que desde que você saiu pro recreio, está sozinha. E por que não está brincando? Olha, você não quer ir na lojinha do seu avô comprar uns doces? Não, muito obrigada, professora. Eu não quero. Você não, mas eu sim. E quero que vá comigo. Vamos. Ah, não. Sua. Ela e Romano são as pessoas nas quais eu confio cegamente. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar com ela. Bom, senhor, o gato me telefonou. Já não era assim. A ideia é que... O pálido é batido? Bom, a verdade é que está recuperando as forças. Mas, que desgraça. Você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Mas, eu... E eu também vou ter que desaparecer, como aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí